Fala galera, começando aqui um outro galego na cozinha Aqui a gente vai fazer agora o sucão Que é pra ensinar como é que faz suco pra galera Ah, tá limpo Graças a Deus, ó a primeira vez que a gente vai fazer um galego na cozinha Qual é o que a gente vai fazer? Tá limpo na cozinha Galego na cozinha É o suco daqui da casa É o oficial galego na cozinha Uma pompa Tem até ingredientes dessa vez Não, é essa tem medida Esse merece Não sei nem se essa água aqui vai dar Tu falta logo a água, né? Uma pompa Eu acho que aí tá de boa Aqui, é isso aqui É isso aí mesmo Quase do livro Dá 750 ml Porque vem ainda o... A água da pompa A água da pompa E tem açúcar, né? Açúcar, boa Tu sabe medida de açúcar, não Não É o pacote Tanto que tu quiser Tu bota Açúcar a gosto A gosto A gente aqui gosta mais de açúcar Tá ligado? Dá uma valorizada na açúcar Dá uma valorizada na açúcar Olha que não O negócio que corte é uma faca De onde faca Cortando a pompa Muito bem Bateu roxo Dois não Dois? Dois do vidro? Não Nem com dois do vidro Cadê? Um litro Dá uma polpa Uma polpa Um litro Mas tá faltando um outro ingrediente O especial Limão O limão é com pau velho Pau velho vai ensinar Ah, é pau velho vai ensinar É O especial mesmo O raiz O sucão principal Esse aqui é o da casa Bateu Eu me enganei Né? Muito bem Eu também Lá em Itacareme O que vem Tem do carro Turminha Tô com a marquinha até hoje Mostra aí Mostra aí Mostra aí Viada Tu é viada Tu, tu quer me botar num Nesse canal Não, meu velho Te aparece assim De cueca De cueca Tu tá assim o dia todo mesmo Rapaz, eu queria Tu de cueca Ah, mas tu tá me rindo De cueca, né? Burro Não Cadê teu corpo? Tá dentro da geladeira já Eu queria que todo mundo Ficasse cantando Por que tu bota o copo aí dentro? Toma, Bate Eu que vou tomar dessa vez Tenta não gravar Eu tô de cueca Tu só anda de cueca É a minha farda Bota mais açúcar Devolve aí Esse falhou bem Esse falhou Ai, deixa essa aqui Pode regaçar aí Mãe, que culé aqui tem essa casa A gente não usa Os espátulas Esses negócios Tu cozinha Com a faca Eu cozinha com o garfo Com o garfo E tu cozinha com a faca Uma facona Com aquela ali mesmo Uma branca aí Agora tu bebe dessa doce Primeiro Bebe logo no liquidificador aí Que eles não tem essas coisas aqui em casa Essas besteiras Agora tá de fudeu Tá de fudeu É só errei na medida Não, agora tá profissional É esse aqui No caso, quando uma pessoa normal Achar que tá de boa O açúcar Pode botar nos três dedos Pode regaçar Pode regaçar Pronto, é isso aí Agora tá tchau Tchau Acabou mais um vídeo Galera na cozinha Acabou mais um vídeo E esse foi o do jiu-jitsu Hã? Sucão do jiu-jitsu? É É hidrata É hidrata Pode crer Tem algum recado pra dar? Ainda tô pensando nesse recado Mas Não tem não Leve-se Então tchau Ame os seus pais Ame os seus pais Bom recado Valeu Até o próximo